Música Rapaziada, primeira do ano, Corinthians Guarani, primeira rodada do Paulistão 2024 Lembrando que o Paulistão 2024 é na KZTV, estamos aqui já No campo da Neokímica Arena Daqui a pouquinho vai começar o jogo Os dois times aquecendo E vamos que vamos Os vlogs estão retornando, mais uma temporada que se inicia aqui Oitavo ano de canal, então vamos que vamos Vai Corinthians E é nóis, deixa o like, compartilha, se inscreva e ativa o sininho Morou? Vamos juntos Vamos, vai Corinthians, caralho Vamos, Corinthians, porra Vino, na lata, antes de começar Quanto que vai ser o jogo? 3x0, meu parceiro 3x0? 2x1, 2 gols do Michael 2 gols do Michael? 2 gols do Michael O outro gol foi 2x0, 2 gols dele Hoje ele vai deitar porque o moleque tá bem Vai zumbando com o Poringão Um abraço Obrigado É isso, vamos que vamos, rapaziada Poringão e Guarani em campo já Isso é louco, muito prazeroso estar aqui Vamos que vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa! 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 Abertura 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 Que golaço Isso é romu Que golaço Abertura Abertura Pai, ó! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL